O corpo de José François do Leite Nóbrega foi encontrado 40 dias depois do desaparecimento numa área rural de Cocalzinho de Goiás. Leite, como era conhecido, trabalhava como policial penal no presídio de Santo Antônio do Descoberto, no entorno do Distrito Federal. Pela atividade policial a gente sabia do risco e a possibilidade era muito remota de encontrá-lo com vida. Infelizmente, encontramos nessa situação, nosso irmão teve a vida ceifada, covardemente, por pessoas que trabalhavam com ele. Antes do desaparecimento, ele comentou com um irmão, que é policial militar, que estava indo até Brasília buscar 40 mil reais de um trabalho particular que realizava. No dia 28 de novembro, essa imagem foi registrada e mostra a caminhonete dele passando por uma rua de Planaltina. No dia seguinte, essa caminhonete foi encontrada carbonizada no Paranoá, no Distrito Federal. De acordo com a polícia, cinco pessoas participaram do crime. Entre elas, dois funcionários de uma loja que alugava materiais de construção e pertencia ao policial penal desde 2021. Até agora, duas pessoas foram presas. Diversas pessoas foram ouvidas e as investigações começaram a demonstrar que, de fato, Aldo estaria morto e que os responsáveis pela sua morte eram alguns indivíduos que trabalham com ele. As investigações mostram que Leite havia descoberto que esses funcionários estavam desviando o dinheiro da empresa e passou a pressionar essas pessoas. Esses indivíduos, que seriam o braço direito do Aldo, teriam sido os responsáveis pela sua morte, também pela ocultação do seu corpo e, como consequência, também a queima do seu veículo. Familiares do policial penal desconfiaram dos funcionários. Um deles acabou confessando onde o corpo estava. Um dos suspeitos ficou machucado quando ateou fogo na caminhonete da vítima. Um indivíduo que ateou fogo no carro, ele jogou muita gasolina, deu uma explosão, ele se queimou bastante, nós também o encontramos. Um outro suspeito pela morte, assim que notou que a Polícia Civil aqui do estado de Goiás teria iniciado a investigação e que certamente chegaria na autoria, ele se evadiu. Mas conseguimos um contato com ele e ele enviou para nós como teria acontecido o crime.